Olá, chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques desta edição. A contratação de um novo técnico argentino para o vôlei de Itaubaté. Brasil ultrapassa a média mundial no número de pessoas que sofrem com dores crônicas. A maioria dos trabalhadores que sacaram o FGTS estão priorizando o pagamento de dívidas do cartão de crédito. O COI, Centro de Operações Integradas de Itaubaté, completa três anos. E veja também. Olha, hoje eu vou convidar você para mergulhar na história de Pindamonhangaba. 312 anos de muita conspiração, intriga, fofoca, muita alegria, presença de pessoas ilustres da corte. Um paraíso também, desde a época dos índios. Carina Alacorte está conosco, porque hoje ela é especialista em patrimônio cultural e vai nos contar muita coisa importante sobre Pindamonhangaba. Tudo não vai dar tempo, talvez fique para um outro dia, já já, aqui. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo. Este é o Repórter Setorial, na TV digital e na web. O Repórter Setorial começa falando do vôlei. O vôlei Itaubaté já trouxe várias novidades aos torcedores neste ano. A última delas foi a troca de técnico. Agora, o time será treinado por um argentino. O vôlei de Itaubaté encerrou a temporada 2016-2017 com o vice-campeonato da Superliga Masculina, segundo a diretoria, com uma avaliação positiva. E os treinos estão bem pesados. Além de chegar pela primeira vez na final da competição nacional, neste ano, os tabatianos conquistaram o bicampeonato da Copa do Brasil, o terceiro título do campeonato paulista consecutivo e o vice da Copa São Paulo. E houve mudanças. A principal foi o comando da equipe. O técnico César Douglas deixou o time e em seu lugar chega o argentino Daniel Jorge Castellini, de 1,95m. Castellini tem 56 anos, é um ex-jogador de vôleibol argentino, medalhista olímpico de bronze nos Jogos da Seul em 1988. Castellini já foi técnico da Argentina, Polônia, Itália, Finlândia e Bélgica. Agora ele é técnico do vôlei Itaubaté. É a primeira vez que ele dirige um time brasileiro. Gosto muito de treinar em outros países novos, com outras características, uma cultura diferente. A cultura brasileira do vôlei é uma das melhores do mundo. Eu conozco muito, estudei muito as características do vôlei brasileiro, mas estar aqui dentro, dentro da cultura, para mim é uma coisa que é importante para continuar a evoluir. O time do Vale do Paraíba, nesta temporada 2017-2018, terá sete atletas que defendem seleções. Otávio, Lucarelli, Wallace, Rafa e Tales Ross, defendendo o Brasil, Marco Ivovique, a Sérvia e Sebastián Solé, a Argentina. Castellini já fez uma análise do time e o planejamento para as próximas semanas. Nós temos quatro jogadores, até o momento, que vão estar conosco todo ano. Outros quatro jogadores convidados. A ideia é começar a preparação física, a adaptação ao treino, a adaptação ao salto. Começamos a fazer meetings individuais para conhecer os jogadores, a motivação, os objetivos. E acho que nas próximas semanas já vamos começar a trabalhar com o sistema de jogo, com a ideia de jogo, quando o jogador também esteja melhor fisicamente. O time conta com apenas oito atletas à disposição e só terá forças total depois que os atletas convocados encerrarem seus compromissos com a seleção. Quando você está no clube, os jogadores, a prioridade são as seleções nacionais e os torneios internacionais. Os jogadores sul-americanos, europeus, asiáticos. E aí, esse é o reglamento. O reglamento fala que os jogadores são liberados só após as competições internacionais. Aí, daqui a cada competição, até que começa nas ligas nacionais, talvez tenha uma semana, talvez tenha duas, tenha três, mas esse é o reglamento e nós sabemos aqui e temos que trabalhar com essa situação. Mesmo com 90% do time formado, Castellini tem surpreendido os atletas. Desde o primeiro dia, ele já tem implantado na equipe as ideias de jogo. Eu, particularmente, estou gostando. É uma metodologia diferente de início de temporada do que eu já experimentei na minha carreira. Já vem mostrando a cada treino a ideia de jogo que ele quer que a gente faça durante todo o ano. Tanto na parte defensiva, e agora a gente está começando a fazer saque, e também agora a parte de saque de recepção. Então, isso é uma coisa que eu não tinha visto ainda tão cedo assim. A gente costumava, costumava, ou costumava fazer esse tipo de trabalho já voltado ao sistema de jogo um pouco mais adiante da pré-temporada. Ah, ele parece ser um cara bem centrado. A escola argentina gosta muito de trabalhar volume, defesa. E essa primeira semana que a gente conheceu ele, ele está trabalhando bastante isso. Parece que é um bom técnico. E quando questionado sobre o coração de Castellini... Seguramente é argentina, porque tem toda a família aí. Mas agora sou brasileiro para a adopção. Porque eu gosto de trabalho, dar tudo o que eu tenho. E começar até o final, eu vou ser 100% brasileiro de Itagotê. Então, até não ganhar ou tentar o melhor posicionamento possível, eu vou dar tudo de mim. As dores crônicas que provém de dores agudas não tratadas costumam persistir por mais de três meses e atrapalha o cotidiano, seja no trabalho, seja em casa, de boa parte dos brasileiros. Pesquisas apontam que o Brasil ultrapassa a média mundial no número de pessoas com esse problema. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor mostrou que 40% dos brasileiros sofrem com dores crônicas que podem atrapalhar na realização de atividades cotidianas. Deste número, a maioria de mulheres que vivem nas regiões sul e sudeste com idade média de 40 anos. De acordo com os especialistas, a dor crônica pode ser um sinal de problemas de saúde que pode deixar o paciente incapacitado de trabalhar já que em metade dos casos ela compromete a rotina. A dor nas costas e de cabeça são as mais citadas entre os pacientes. De acordo com a pesquisa, um dos problemas que intensificam essas dores é o uso de celulares e tablets por mais de quatro horas por dia. Além disso, os índices de incidência de dor crônica no Brasil já ultrapassam a média mundial que é de 35%. Enquanto nos países desenvolvidos, esse número não passa de 20%. Para os pesquisadores, uma das explicações é o uso inadequado de analgésicos no Brasil. As festividades em comemoração aos 312 anos de emancipação da cidade de Pindamonhangaba continuam. O evento aguardado pelos munícipes é a Corrida Pinda 2017. A repórter Gisele Ferri foi conferir como será esse acontecimento. É isso mesmo, Thais. E nós estamos aqui no Centro Esportivo João do Pulo. Quem nos traz outras informações é o Everton Chinac, secretário municipal de Esporte e Lazer. Olá, Everton. As inscrições continuam ou já se encerraram? Olá, as inscrições se encerraram no último domingo. Conseguimos preencher as 5 mil vagas disponíveis a toda a população. Teve algum critério que eliminasse os candidatos? Esse ano nós mudamos a forma de inscrição. A inscrição foram todas presenciais. A pessoa para fazer a inscrição tinha que portar o documento com foto. E quais são as modalidades? Nós teremos a corrida adulta de 10 quilômetros, teremos a corrida de 5 quilômetros, caminhada de 5 quilômetros e as corridas infantis, que é a de 50 metros, 100 metros, 600 metros e 1 quilômetro. Esse ano a corrida terá novos locais de chegada e largada. Qual será o percurso? A corrida principal de 10 quilômetros e 5 quilômetros, ela terá a largada e chegada no parque da cidade. Então nós estamos elaborando um percurso que pega um trecho do anel viário, ou o sentido Manuel César Ribeiro, ou toda a extensão do anel viário. E as corridas infantis serão realizadas todas dentro do parque da cidade. Os kits da corrida serão entregues quando e aonde? Elas serão entregues a partir do dia 19, a partir das 13 horas, das 13 às 20, 19, 20 e 21 de julho. A corrida está marcada para o dia 23, largada às 8 e meia. Nós agradecemos pela entrevista, Everton. Segue o repórter Setorial. A maioria das pessoas que sacaram o dinheiro do saldo inativo do FGTS priorizaram o pagamento de dívidas do cartão de crédito. Mas, mesmo com a intenção de pagar as contas, só 14% dos trabalhadores conseguiram sair do vermelho usando o saldo das contas inativas. Os dados são de uma pesquisa da Boa Vista SCPC. Com o dinheiro do FGTS nativo nas mãos, a maioria dos brasileiros tinha um objetivo em comum, sair do vermelho. Mas, por onde começar? Dois em cada dez trabalhadores escolheram pagar primeiro as faturas atrasadas do cartão de crédito. Outros 16% optaram pelas contas de água, luz e gás. Enquanto 10% decidiram pagar empréstimos pessoais e consignados. Mas, a intenção de pagar as contas não foi suficiente. De acordo com a Boa Vista, 86% dos trabalhadores não conseguiram quitar todas as dívidas só com o saldo inativo do FGTS. E das contas que ficaram pendentes, o destaque fica outra vez com o cartão de crédito. Uma em cada quatro contas que ficaram pendentes é de cartão. De qualquer maneira, três em cada quatro consumidores entrevistados afirmaram que retomaram o controle das finanças, mesmo que parcialmente. E é isso que importa para o governo. É que, ainda que não tenham todas as contas em ordem, boa parte dos consumidores conseguiram retomar o crédito, o que permite que voltem a consumir. Até o dia 28 de junho, a Caixa registrou o saque de mais de 38 bilhões de reais nas contas inativas. O objetivo do governo federal é que a medida injete 30 bilhões de reais na economia nacional. Fique agora com o comentário do dia com o jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Amigos, nós estamos aí diante de uma meia euforia, muitas pessoas dizendo que a economia brasileira já suplantou a recessão, que o trem na contramão, que o trem na contramão não existe, que essa luz que vem não é o do trem da contramão, mas é a luz sinalizadora de uma prosperidade. O dinheiro das contas inativas do fundo de garantia é liberado, muita gente aproveita para pagar dívidas, mas a maioria está aproveitando para fazer mais compras diante desses sinais que são passados. Agora vai ser liberado o último lote das contas inativas, não só para os nascidos em dezembro, mas para todos, até o dia 30 deste mês. Está aí. É uma informação que às vezes conforta, mas de certa forma deixa as pessoas aí numa posição desinformada com relação à crise, que pode aumentar porque está prevista a recessão nova nos Estados Unidos e dali se desencadeia um efeito dominó pelo mundo afora. Seria interessante que as pessoas poupassem. Mas com essa história de euforia, tem gente gastando o que não devia, porque devia estar guardando cautelarmente para enfrentar alguns momentos mais difíceis, como esses que existem aí no mercado imobiliário. Nós estamos vendo aí, quem lê o jornal O Globo, por exemplo, está acompanhando que há muitos imóveis que estão sem alugar e até oferta de contrato sem fiador, assim como carência de três meses para começar a pagar a primeira alocação. Isso tudo sinaliza de que o momento ainda é difícil. Eu acho que as pessoas deviam ter mais cautela e as informações deviam ser passadas com mais precisão para não deixar que a desinformação leve o povo a engano. A série especial Hashtag Você na Rede de hoje alerta sobre os tipos de informações que não devem ser compartilhadas nas redes sociais. Acompanhe. Assim como tomamos cuidado ao andar na rua, é importante se proteger na internet. Mas que tipo de informação nós não devemos compartilhar? Eu acho que qualquer informação que de alguma maneira ela revele seus hábitos, ela qualifique você de uma maneira que eu possa ter certeza que através daquela informação eu identifico que você é você mesmo, tudo isso pode assumir um perigo muito grande. Então, quanto menos informação a seu respeito sobre todos os aspectos você colocar na internet, numa rede social, melhor. Uma simples fotografia, uma selfie inocente que você faz no seu ambiente de trabalho, pode permitir que eu identifique por um logo, por uma marca, por um símbolo, onde é que você trabalha. E na mão errada, isso certamente vai representar um perigo. É importante também os usuários usarem das regras mínimas de segurança. Então, um celular, um computador, qual que é uma regra mínima? É a entrada nesse dispositivo, é a senha. Então, não se pode deixar um computador, um celular, um notebook sem uma senha de entrada. E uma senha que a gente chama de senha forte. Não uma senha óbvia, como um 234 ou sua data de nascimento. Tem que ser uma senha que combine letras, números e caracteres. E essa é uma regra mínima. Depois, há algumas regras que qualquer empresa, qualquer pessoa que tenha um computador doméstico deve ter. Como antivírus atualizados, tomar cuidado com os sites e os e-mails que abrem. No próximo bloco, você acompanha a continuação da série hashtag Você na Rede. O intervalo é rápido? Voltamos já! Tchau! Tchau! Tchau!